Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai o tremendo. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vi de novo, ato, lá. Ah, sim? Hum. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vi de novo. Se o trabalho quer ir para o trabalho. E de novo, quando eu conheço, eu vi de novo. E aí eu vi de novo. A primeira vez que eu gostava de ouvir, eu gostava de ouvir. Eu gostava de ouvir, mas eu gostava de ouvir. Eu gostava de ouvir. Então, eu gostava de ouvir. Es Hincai é esse não dá um parão do mesmo. Primeir trêsójas estão afiliando... Eu gosto de ouvir, mas para estirar. Eu estou me distante, mas eu estou me deixando. Eu vou te dizer que nós estamos juntos. Eu estou te dizendo de novo dia, no dia. Doco, hai, doco, doco, yo. O que é que eu estou a dar de novo? Doco, hai, doco, yo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau Tchau